Olá pessoal, tudo bom com vocês? Venho trazer as novidades de Manoele Modinha. Ela tem box fixo lá no calçadão Miguel Arraes, em Santa Cruz do Capibaribe, na entrada do Setor Azul, Rua A, Ala 2, Banca 11, 12 e 13. Já tá aí os apps de vendas e a partir de 30 peças ela já entrega nas excursões e transportadora ou em qualquer lugar lá em Santa Cruz do Capibaribe. Olha gente, ela trabalha com essas blusinhas, cada uma linda, vários modelinhos, tanto blusa como cropped e ela trabalha e tem vários modelos por apenas R$ 7,00. Olha gente, como tá baratinho, vale super a pena você investir. Pra você também que tem loja de preço único, gente, não perde essa oportunidade. É fabricação própria, gente, e ela manda tudo certinho, viu? Já é parceira aqui do canal, pode comprar que ela entrega tudo certinho. São mais de 80 modelos, tanto de blusinhas como também de cropped. São tamanho único, gente, mas veste até o tamanho 42 e vai ter muita variedade de modelinhos, tanto com manguinha, de alcinha, gola alta, regata, né? E é com variedades de malha. Tanto ela trabalha com a malha canelada lisa, também estampada, fio torcido, liso e estampado e também o suplex, tanto liso como estampado. Olha gente, é muita variedade, viu? Você comprando com manuele modinha, você não vai se arrepender. E você comprando o valor mínimo, que é 30 peças, olha gente, como dá baratinho. Apenas R$210,00. Vale super a pena. Você pode triplicar esse valor. Ok, pessoal? O pedido mínimo, 30 peças, que dá apenas R$210,00. Me diga se não tá barato, gente. R$7,00 qualquer blusinha ou cropped. Cada modelinho lindo, gente, vale super a pena. Você também que vem pra feira de Santa Cruz do Capibaribe, ela fica localizada, o box fixo, no calçadão Miguel Arraes. Na entrada do Setor Azul, Rua A, Ala 2, Banca 11, 12 e 13. Lá também, gente, ela tem toda essa variedade de blusas e cropped. Quando vocês for fazer uma visita à fornecedora ou entrar em contato pra fazer o pedido, gente, não esquece de falar. Vim pelo canal Suzana Efigene. Isso é muito importante pra parceria da gente. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai tá tudo certinho na descrição e no comentário fixado. Qualquer dúvida, gente, entre em contato com ela, que ela vai mandar o catálogo, vai explicar a forma de pagamento. Os envios é por transportadora ou excursão, ou se você também quiser que ela entregue em algum local, em Santa Cruz, ela também entrega a partir de 30 peças. E vocês podem variar modelos e estampas. Então, gente, vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Já deixa o seu joinha, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!